Olá você do estado de Rondônia, você da minha Amazônia, você de qualquer ponto do meu Brasil e desse mundão de meu Deus, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse humilde canal. Um canal que traz em seu principal conteúdo a fomentação da educação ambiental, a preservação dos ecossistemas. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, é o primeiro bloco do nosso terceiro programa de televisão, ou seja, vamos começar hoje a nossa terceira playlist. No vídeo de hoje você vai acompanhar a nossa equipe, a montante do Rio Jamari, após a usina de Samuel. Você vai conhecer um pouco da história de como era esse ecossistema e no que ele foi transformado por conta desse grande empreendimento que é a usina de Samuel. Depois da vinheta você vai acompanhar a nossa equipe, se aventurando no meio da selva, para você ver no que a população está transformando os rios por onde eles praticam seus piquenitos. Não sai daí não que a gente volta já. As nossas aventuras, elas têm sempre um porquê da nossa equipe ir até a selva. E a de hoje, ela foi começada no início do inverno do ano passado, onde um pecuarista amigo da nossa equipe nos convidou para ir até essa região e fazer um programa ou vários vídeos da realidade daquele ecossistema. No que as pessoas estão transformando aquele local. E um detalhe, a relação das pessoas com animais da fauna. Essa aventura, como eu disse, começamos no ano passado e hoje nós viemos concluir ela para você. Só que hoje nós vamos gravar a parte de baixo da usina, a Jusante. E você vai fazer uma varredura com a nossa equipe pelo barranco. E na volta, vai ser por baixo d'água. E então você vai ver que a espécie mais letal às outras espécies não está debaixo d'água, como muita gente afirma. Nós estamos a 70 quilômetros da cidade de Porto Velho. Precisamente, na margem esquerda do lago da usina hidroelétrica de Samuel. Até o final da década de 80, a região era tomada pela vegetação nativa e suas margens por animais da fauna e moradores tradicionais. Com a chegada do progresso, todos tiveram que sair ou fugir para dar lugar a toda essa imensidão de água. O local é conhecido regionalmente por Lago de Samuel. Nessa época do ano, toda a parte alagada dá lugar a uma paisagem exuberante. E o verde da vegetação rasteira é um atrativo à fauna local. E a todo instante, uma parada para observar as aves e por que não as capivaras? Essa matriarca aí, pelo jeito não gostou de ser filmada. E de mansinho foi ganhando velocidade e sumiu levando com ela toda a sua família. Seguimos nossa jornada até a área alagada. Desta vez tivemos sorte. Este ano a escassez foi tão severa que tornou a passagem dos veículos a outra margem do lago. Que seria impossível durante o inverno. Encontramos aqui uma tapera. Já em ruínas, mas é o suficiente para servir pelo menos como nossa cozinha. Mal descarregamos as tralhas e já seguimos por um carreador por dentro da imensidão verde. Mesmo com a cobertura arbórea já morta, o verde torna a paisagem encantadora. Ao ponto de fazer nossa equipe voltar às peraltices de criança. E de tanto admirar as belezas, nós resistimos à água transparente. E o jeito foi mergulhar por dentro do boeiro. Que por muito tempo sustentou a BR-364 e hoje em ruínas é o abrigo desse tucunaré. Depois de bastante peraltices, é hora de voltar para o barraco e seguir rumo às ilhas que o lago formou. Mas para chegar até lá, teremos que ralar peito mais um pouco e pôr o barco na água. Agora nossa aventura é de barco. E o tempo escuro deixa a equipe eufórica esperando a todo momento a chuva que já promete desde que saímos de casa. Mesmo com o tempo fechado, vamos realizar uma espécie de vistoria local e tentar encontrar a fauna ou pelo menos os vestígios dela. Durante o verão, essa região se transforma numa única opção de água para a fauna. E a busca desse elemento tão precioso para a vida pode ser o fim da existência de alguns animais da fauna local. O campo aberto e com os fragmentos da vegetação sempre próximo da água, o mesmo tempo que serve de refúgio a fauna por conta do calor intenso acaba servindo de pontos estratégicos aos caçadores. E olha aqui o que encontramos aqui. Cartucho é do A12 ou A20? A16. Se não é uma prática de tiro aí, com certeza o pessoal está vindo aqui atrás de capivara ou alguns dos animais que sobem aqui essa região. Depois de um bom tempo navegando entre as árvores mortas da região lagada, avistamos uma família de capivaras fugindo do barulho da nossa embarcação. Esse comportamento é um indicativo de que esses bichos estão sofrendo ataques de dentro da água. Ao sair do barco na tentativa de filmar os animais, o que encontramos foram cenas completamente deploráveis da ação humana. O lixo esparramados por toda a parte. Vale salientar que nós estamos a menos de 500 metros da estação ecológica de Samuel, que é uma unidade de conservação. Ou seja, nós estamos em uma área de entorno. Aquela vegetação do outro lado do rio já é a estação ecológica de Samuel. Ou seja, uma unidade de conservação estadual. Então, a menos de 500 metros, nós vemos essa situação de lixo, de abandono e de total desapego que as pessoas têm a um ambiente limpo e sadio, infelizmente. De repente, o tempo se fecha. Nossa equipe decide voltar e tentar chegar ao acampamento antes do temporal. Bem que tentamos, mas já chegamos sob uma chuva intensa. E a chuva molhou tudo, inclusive a rede do experiente marinheiro. É marinheiro, ele não é de primeira vinha, não, ele é o Walter. É, antes que o que aconteceu, ele estava dormindo aonde? Ele estava dormindo lá embaixo dos corqueiros e deixou a rede lá. O nome dele é o rapaz do Bonnage? Aldro. 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 Olha quem é a caramba. Ele é marinheiro. Olha ele tosse. É bravo, ele quer dormir na rede. Tu quer enxugar a rede, né? Não vai cair, não vai cair, né? Quer enxugar a rede, né? Gira, gira, gira. Depois do almoço, ele arrumou uma rede lá e ficava subindo dentro da rede. Não é uma vida difícil. A rede já estava lá embaixo da árvore. Nós saímos e ele esqueceu a rede lá. rapaz, deu um temporal. A chuva ainda está caindo. É o almoço. E aí, marinheiro? Fantaria, cara. Isso aqui para mim, olha, é aventura. É a estima. Agora vamos a pé. Mal começamos a andar e o saímo já se aborrece com a quantidade de esperas encontradas no local. O que nos leva a inferir que o abate de animais silvestres por aqui virou uma opção de lazer. Como se não bastasse a perseguição à fauna, o local também é alvo de furto de madeiras nobres e invasão de terras. Depois de constatados vários danos causados ao ecossistema local, nossa equipe decide retornar ao barraco. Nossa caminhada foi longa e bastante apreensiva. Mas foi na volta que fomos recompensados com a chance de socorrer um animal silvestre. e não se abençoar. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem aquilo lá nela. Cola. Para, para, para. Tem essa cola? É uma sacola, pô. Tem alguma coisa enganchada nela. Encosta lá, salário. Bora, bora, bora. Não tem essa cola, pô. Não tem essa cola não. É uma outra coisa. Tem essa cola? Parece uma alhadeira. É não, pô. Nós vimos a capivara correndo as adultas e uma das pequenas nós vimos algo branco grudado nela. E o Simon, mas o Agnes e o Agnes conseguiram alcançar ela a pequenininha porque eu não aguentei correr tanto, né? E olha só o que é que tinha enroscado nas canelas dessa capivarinha. Olha aí. Mostre aí, Simon. Olha só. Com azol ainda. Com azol, Simon. Isso aí era o suficiente para matar ela, Simon? Provavelmente se ela ficasse presa num toco, poderia matar ela, enforcar o bichinho, coisa assim. Cara, muito miudinho, cara, olha só. Ah, mãe, querida. Olha só. Bebezinha. Já vai ser solta já. Viu? Ela está ferida, Simon? Alguma coisa? Ah, não. Olhei aqui. Nada, não. Um juvenilzinho. É macho? Ah, não sei. E aí? Olha aí. Está com anzol. Como o Simon falou, está aberto o anzol. Provavelmente deve vir engatando nos pau, alguma coisa e abriu. Vamos soltar o bichinho para não estressar. Ela vai cansar para a malhadeira. Olha lá. Olha lá. Está cansada, bichinho. Olha lá. Direto para a água. Dificilmente essa malhadeira estaria já aqui no campo. Então, como a capivara é um animal que ele mergulha muito, andando muito submerso, então ela provavelmente se engatou nessa malhadeira pelo fundo. Claro, um adulto, ele rasga isso aqui e vai embora. Mas uma pequenininha dessa daqui, se o anzol chega a fisgar lá no fundo, no arame, dá cerca, ou no tronco, alguma coisa, certamente ela iria morrer afogada, né Simon? Bom, e como será que isso veio parar aqui? Provavelmente o pescador irresponsável, colocando sua malhadeira numa área que não pode fazer isso, ficou preso. O outro pescador de anzol pescando, engatou e aí acabou formando esse balaio de gato aqui, no qual o animalzinho estava preso. Vou levar isso aqui que eu não vou soltar, porque se deixar aqui, aqui não vai mais pegar uma capivara, mas pode muito bem matar uma ave. E depois de ter socorrido o animal, nossa equipe decide pegar a estrada rumo a Jusante da usina. Uma jornada que só pode ser concluída bem tarde da noite devido a lama no carreador. E aí, você de casa, está gostando da aventura? Viu só a dificuldade que nós tivemos? Mas não sai daí não, porque agora nós vamos para a parte de baixo da usina de Samuel e vamos levar você para uma viagem extremamente interessante. Você viu só o que está acontecendo nesse lugar? Todas as pessoas que moravam aqui foram obrigadas por conta da criação do lago a migrarem, a ir embora daqui. Mas hoje, a parte em que durante o inverno é alagada e no verão se transforma em fragmentos de floresta servindo de abrigo à fauna, algumas pessoas usam esse lugar, frequentam esse ambiente para caça à nossa fauna. No nosso próximo vídeo, nós vamos te mostrar a parte ajusante da usina. Você vai acompanhar a nossa equipe desde que a gente saia daqui, acampando lá no seu Geraldo, acampando lá no seu Walter e desenvolvendo um outro trabalho na parte de baixo. E você vai ver que aqui em cima é a caça aos animais silvestres e lá embaixo é a agressão à nossa itiofauna e à nossa floresta. Quando as pessoas vão passear, vão se divertir e estão transformando esses ambientes em verdadeiros depósitos de lixo a céu aberto. Esse vídeo você vai acompanhar na próxima. Ok? Te agradeço imensamente pelo sucesso do canal, pela tua visita, por estar comentando, por estar passando o canal para frente. Estou muito grato pela tua fidelidade. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa teu like, dá tua sugestão, manda o canal para frente, ok? Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua permanência, fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro, que é depois da manhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho